Uma campanha com potencial de atingir meio milhão de pessoas por dia. Esse é o número de passageiros que circulam nos ônibus da região metropolitana de Goiânia. Os 1.200 veículos vão receber os cartazes do Junho Violeta, mês de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. A iniciativa é do deputado estadual Ricardo Quirino, presidente da Comissão de Atenção à Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa de Goiás. É uma campanha mundial. Isso é uma iniciativa da própria Organização das Nações Unidas. O Junho Violeta, o Junho, simboliza em todo mundo um mês de enfrentamento à violência que sofre a pessoa idosa, que é caracterizada pelo dia 15 de junho, que é o dia mundial de conscientização à violência que sofre a pessoa idosa. Então a gente está iniciando um pouco antes para alcançar mais pessoas e o mês de junho fica caracterizado para que toda a sociedade possa entender que a pessoa idosa precisa ser preservada. A ideia é fazer com que o passageiro, durante o trajeto, naquele tempinho de descanso da tela do celular, bata o olho no cartaz, reflita e tome a iniciativa de denunciar e interromper os casos de violência contra os idosos. Levar à sociedade que a denúncia, a busca de ajuda, pode evitar problemas mais sérios. Os números para a denúncia estão estampados nos cartazes. O do Disque Direitos Humanos, da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso, da Ouvidoria Especial de Proteção à Pessoa Idosa e do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. Não só a violência física, que chama mais atenção, mas a violência patrimonial, a violência financeira, a violência psicológica e a violência sexual. Tudo isso nasce a partir de negligência e abandono. Então, os maus tratos são previstos no Estatuto da Pessoa Idosa e previstos multas pesadas. A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos é parceira da campanha Junho Violeta. Essa campanha vai ter um alcance muito grande, porque a gente está falando de muitas, muitas pessoas que circulam nos ônibus diariamente aqui em Goiás. Sim, nós estamos falando aí de 500 mil passageiros por dia que circulam no transporte coletivo, no dia útil. E num total aí, durante um mês, de 11 milhões de passageiros que circulam no transporte. Então, realmente é uma campanha de alcance. Esse alcance permite que as pessoas se conscientizem da importância do cuidado do idoso. O presidente da CMTC explica que os motoristas passam por treinamento para dedicar mais tempo e atenção aos idosos para o embarque e desembarque seguro nos terminais de ônibus. Além disso, mulheres idosas vítimas de importunação dentro do transporte coletivo podem acionar um botão do pânico, disponível no aplicativo SimRMTC. Hoje nós temos o aplicativo Mulher Segura, que está dentro do aplicativo do transporte, que se a senhora ou a mulher tiver qualquer tipo de importunação dentro do ônibus ou dentro de um terminal, ela pode automaticamente acionar, isso cai diretamente no cupom e a polícia militar se aproxima para poder tomar todas as providências possíveis. Então, realmente é um conjunto de ações para poder preservar e cuidar do idoso. O jornalismo da Record Goiás mostra com frequência casos chocantes de violência contra os idosos. Muitas vezes, os maus-tratos partem dos cuidadores e até mesmo dos próprios filhos. Somente nos três primeiros meses deste ano, foram registradas 43 mil denúncias de violações contra pessoas de 60 anos ou mais na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. O número vem crescendo ao longo dos anos. No mesmo período do ano passado, foram 33.600 denúncias e em 2022, 19.800. Afinal, como diz o eslogan da campanha, cuidar da pessoa idosa é preservar sua história. Uma falta de consideração, uma falta de respeito, né? Porque se não fossem nós idosos, não tinha os novos, né? Fico muito triste de saber que tem idosos que são judiados pela família, os filhos, cuidadores, né? E a nossa obrigação é de cuidar de quem cuidou da gente um dia, né? Que nos deu a vida, nos protegeu, né? Nos fez gente. Então, eu acho que a gente tem que cuidar. São pessoas que já foram jovens, cuidaram da gente, né? Aí, a gente tem que fazer a mesma coisa por eles, hoje em dia, que eles estão como criança, né? Aí, a gente tem que cuidar como criança também, porque eles precisam de muito amor e de muito respeito também. A pessoa idosa, ela sintetiza, ela simboliza todas as idades. Então, ela representa a família.